Na Julián, a autoridade vai atender com o veículo que vai estar a dar dois jovens em Corre Bay. Na chegada, minha senhora é bem topa. Verdade que dois jovens vão aqui dencurar. Nós temos visto de autobus para drive. E aqui vão explicar que nós estávamos canando na altura de garagem de convoy aqui. E um veículo que vai estar fora de Puerto Rico. Vai estar a mão cabeça de zero, ribam velocidade duro, dão a ventana de um monte e depois de ir. Seguir com o veículo, minha senhora, a polícia, que estávamos no sítio, pedir para a ambulância tirar a vista de dois jovens aqui. Não estávamos necessários para transportar para a policlínica, mas sim para o médico de casa de Bico. Não estávamos a sombra com esta raqueta de encurpa e também dolor com o interno. A ambulância tirar a vista de casa aqui opta para o médico de casa. Aparentemente, uma pessoa da ambulância reconhecer o veículo aqui também que está frequentando bastante no barrio de Buenavista.